Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma torta holandesa que é uma sobremesa muito, muito gostosa e especial para fazer no Natal ou no Ano Novo. Eu vou usar 100 gramas de biscoito tipo maisena, vou usar o da Balduco e para decorar a nossa torta holandesa eu vou usar esse aqui também da Balduco. No multiprocessador ou no liquidificador nós vamos processar esses biscoitos. Nós vamos fazer a base da torta. Então é triturar até ficar uma farofinha. Agora eu vou colocar a manteiga derretida, 70 gramas de manteiga derretida. Se você for bater no liquidificador os biscoitos você tira essa farinha, coloca numa vasilha e coloca em seguida a manteiga derretida e misture com as mãos. Ó, tá prontinha a base da nossa torta. Um detalhe que eu esqueci de falar é que você pode usar manteiga com sal ou sem sal para fazer essa base. Se você não tiver manteiga pode fazer com margarina também. Agora nós vamos fazer o creme da nossa torta que vai precisar de duas caixinhas ou lata de leite condensado. Agora eu vou colocar a segunda caixinha. uma xícara e meia de leite, medida da xícara de 240 ml, duas gemas. É bom passar pela peneira para que o creme não fique com cheiro nem gosto de ouro. Não passe a colher, só deixa cair, para que essa película não passe aqui por baixo. Só deixa escorrer mesmo. E agora vamos misturar. Agora sim eu posso levar ao fogo. Fogo médio, mexendo sem parar. Essa torta holandesa eu vou fazer numa forma para torta mesmo, aquela com fundo removível. Mas vocês podem fazer num aro, se você não tiver a forma, pode fazer numa travessa. Quando começar a subir assim, gente, é só abaixar o fogo. Bota no fogo bem baixinho e vai mexendo até engrossar. Porque esse creme não vai amido, mas eu vou colocar gelatina depois. Não vai amido, gente, porque a gema também entra como espessante nessa receita. Ó, o creme já tá quase lá, quase no ponto. Deixei mais um minutinho. Ó a consistência. Vou desligar o fogo. Vou colocar uma colher de chá de essência de baunilha. Vai mexendo mais um pouquinho. Esse creme depois de frio, ele ainda vai engrossar mais. Olha aqui como é que fica a colher. Aqui no ramecão, vou colocar um pacotinho de gelatina incolor e sem sabor. Vou colocar... Aqui tem 5 colheres de sopa de água e eu vou jogar a gelatina assim, tipo chuvinha. Vou deixar ela hidratar, descansar aqui por 5 minutos e depois eu vou levar ao microondas por 30 segundos. Pode ser em banho-maria também. A gelatina, ela não pode ferver, para ela não perder o poder dela. Após os 5 minutos, eu vou levar ao microondas por 30 segundos. Ó, com o creme ainda quente, olha como vai engrossando. A gelatina já está dissolvida e eu vou colocando aos poucos, misturando. É só transferir para uma tigela. Para deixar esfriar. Esfriar completamente, para poder colocar o creme de leite fresco batido ou chantilly vegetal. 300 ml de creme de leite fresco ou do chantilly. Eu vou deixar esfriar com um plástico, aquele saquinho plástico que eu cortei. Ou um plástico filme em contato, para não criar película. Deixo esfriar fora da geladeira. Deixo esfriar fora da geladeira. E com a espátula, eu vou espalhar e apertar. É para cobrir somente o fundo da forma. Eu espalho primeiro e depois eu vou apertando. Essa é uma torta que você tem que ter um pouquinho de paciência para fazer. Mas o resultado final vale muito a pena. Então, é paciência, porque ela precisa de bastante tempo na geladeira. Você pode fazer até de um dia para o outro. Vamos apertar. Esse processo é bem importante, porque a gente está criando uma base firme para a nossa torta. Então, é importante apertar. E eu vou deixar na geladeira enquanto o nosso creme esfria. Agora que o creme já esfriou, vou tirar daqui. Coloquei esse tabuleiro com água para agilizar esse processo. Com água fria. Eu já tirei a base da nossa torta da geladeira. E aqui eu já tenho 300 ml de chantilly batido. Você pode comprar o creme de leite fresco, aquele que fica na geladeira. Ou duas caixinhas dessa daqui. Porque você vai usar uma caixa e meia. Esse daqui bate chantilly. Isso não é aquele vegetal. É creme de leite também. Fica na parte fora da geladeira. Perto dos cremes de leite, leite condensado. Você encontra esse da Piracão Juba. Que também é muito bom. Mas é importante que ele esteja bem gelado. Você pode colocar 30 minutos antes de bater no freezer. E esse daqui é o chantilly vegetal. Que também vai usar uma caixinha e meia. Caso você não tenha duas caixinhas para usar uma caixinha e meia. Dá para fazer com uma só? Dá sim. Só vai diminuir o volume do seu creme. Mas dá certo do mesmo jeito. A torta só vai ficar um pouquinho mais baixa. É muito importante também que o creme esteja frio. Vou mostrar a consistência dele. Depois de frio. Depois que vai para a geladeira ele firma mais. Por conta da gelatina também. Para bater o creme de leite fresco ou vegetal. É só botar na batedeira. Começar batendo em velocidade baixa. E depois ir aumentando. Até a velocidade alta. E agora é só ir misturando. Envolvendo até o chantilly sumir aqui no creme. Então gente ó. Já está tudo envolvido. Tem que fazer assim para ver se não tem creme sem misturar ou chantilly. Agora eu vou tirar o plástico aqui da base da torta. E vou despejar o nosso creme. Você pode colocar o biscoito antes. Ou colocar depois. Eu gosto de colocar depois. Porque aí eu tenho como arrumar direitinho. Pode o creme vazar também. Aí eu não gosto muito de colocar antes. Mas se você está acostumada a colocar o biscoito antes. Não tem problema não. Olha como fica com bastante creme. Uma altura boa. Essa torta você pode congelar por até um mês. Então você pode fazer com antecedência. Para o natal. Para não ficar tarefada. Nos restaurantes eles congelam essas tortas. Aí para descongelar é só colocar na geladeira. Ó. Vou alisar. Aí congelando ela assim. Na hora da montagem. É só colocar os biscoitos e a ganache que a gente vai fazer daqui a pouco. Você pode usar o mesmo plástico que estava na base. Ou colocar o plástico filme por cima. Vou aproveitar aqui. Esse mesmo plástico. E agora eu vou levar ao freezer. Esse é o grande truque dessa torta. Essas tortas em geral que você tem que tirar dessa forma. Então deixa ela congelar. Aproximadamente de 4 a 6 horas no freezer. E quem não tiver freezer congelador também. Mesma coisa. Agora gente eu vou fazer a ganache. Vou derreter o chocolate no micro-ondas. Pode ser em banho-maria também. Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate meio amargo. E 100 gramas de creme de leite. Vou derreter o chocolate no micro-ondas. 30 em 30 segundos. Dá aquela paradinha. Mexe com a espátula. Até ele estar completamente derretido. Ó gente. Demorou 2 minutinhos. Parando de 30 em 30 segundos. Para derreter. Agora eu vou colocar essa meia caixinha de creme de leite. E vou misturar. O chocolate se você não quiser usar o meio amargo. Pode usar o leite também. Ó gente. Ganache pronta. Vou reservar. Para desenformar a nossa torta. Agora a gente é hora de desenformar. Deixei 5 horas no freezer. Vou passar a espátula. Antes de abrir. Aqui na lateral. Vou soltar. Vai girando. Com um jeitinho. E dá tudo certo. Agora sim. Eu posso soltar. E agora com uma espátula. Vou soltando aqui. A base da torta. Ocepetua. E assim. Agora. Gente. Eu vou colocar. Os biscoitos. Confesso para vocês que eu não tirei o prato de baixo. Porque eu não estou com muita paciência. Sabe como é vida de mãe. A gente fica sem dormir. Paciência fica. Quase no fim. Então eu vou colocar assim mesmo, mas você já expliquei como é que tira. Pega uma espátula, passa por baixo. Vocês vão pegar a ideia. Eu gosto de colocar os biscoitos bem grudadinho. E o biscoito também vai cobrir o prato que eu deixei ali. Para a casa eu já cansei de deixar esse prato, esse fundo. Esse prato não, esse fundo da forma. Vai colando. Para fazer essa torta vocês vão precisar de dois pacotes desse biscoito. O biscoito é super gostoso. Fazendo no aro é super tranquilo. Porque você coloca o aro já no prato que você quer. E coloca a massa, a base de biscoito. Coloca o creme, coloca para gelar. Para o Natal eu vou fazer no aro. Porque eu não quis procurar. Na verdade eu sei onde está o aro, mas eu não quis pegar. Porque é muito tabuleiro, muita forma para mexer. Bate aquela preguiça às vezes. Se quebrar, não tem problema não. Ó, juntou. E encaixa aqui. Tudo aqui bonitinho. Agora vou colocar a ganache. Ainda sobram dois biscoitinhos. que você poderia até colocar por cima da torta. Só que eu já comi um pedaço ali, gente. Então não vou colocar por cima, não. Agora me contem. Que torta vocês vão fazer aí no Natal? Para sua ceia? Qual é aquela sobremesa que vocês não abram? Não abrem mão de ter? Para mim é pavê de abacaxi. Não pode faltar. Torta de limão também. E uma torta alemã. Ou uma torta holandesa. Que eu gosto de fazer. Não tem espátula. Vai com a colher que dá certo também. O legal dessa torta é que ela basicamente não é tão cara essa receita. Porque ela não leva chocolate como algumas receitas levam. Chocolate branco. Então já dá uma barateada nessa sobremesa. delícia. Para dar aquela cara de Natal eu vou usar uma fita. Pode usar qualquer fita. só ver que é de Natal Feliz Natal. Dá um lacinho. agora é a hora de cortar nossa torta holandesa. Dá até pena. Tão bonitinho. O primeiro pedaço é meio complicadinho de tirar. Dá uma churada com essa base aqui. Eita, bebê. Bom, gente. Delicinha. Eu vou pegar lá um pedaço. um pedaço. Delícia. Façam, gente. Que todo mundo vai amar essa torta. Se vocês gostaram do vídeo não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau.